Esse é o segundo dia. O que é que a gente está utilizando? Achei de manhã? É, achei de manhã. Achei de manhã. Não estou com tanto. O que é isto? Achei de manhã. Vou ver o que falta comigo. Água. Achei de manhã. Achei de manhã. Achei de manhã. Vou cortar mais árvores. E agora vou cortar mais árvores. O que é que está? Vamos cortar mais árvores. Achei de manhã. Não dá para ver. Eu vou cortar mais árvores. O que é isso? O que é isso? Oh, isso é um lugar. Ok. 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 O que é isto? O que é isto? E aí 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 Vamos construir um excesso Eu não tenho espaço Vou depor Aqui Ponho a pedra Ponho isto Sementes Madeira Madeira não Era preciso Fazer mais um Destes Aqui Vamos cortar Estas madrinhas Aqui Já está Vamos para cima O que é isto? O que é isto? Leak O que é um leak? O que é isto? O que é isto? Isto aqui é uma loja, certo? Tem alguém que diga um sorte Não está aqui ninguém? Não Não Goste de trabalhar hoje? Não És tu Então Vamos lá trabalhar Não Hum And neve O que é isto? O que é isto? Tem que ir para a praia Muito bem, eu faço de loja Não? Nada? Acho que carreguei a maquina Ok, tenho que fugir Oh, na cá, na cá Fugiu da maquina Renata Ok, ali não há ninguém O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? A lado meu O que é isto? O que é isto? Não sei Tem uma loja Espere aí já já, eu não estou a... o que estou a trabalhar? quem é isto? e tu? não posso falar contigo? o que é que fui vendo? não, eu não vou... comprei! comprei uma coisa que eu não queria comprar olha aquela loja eu não compro coisas estranhas quem é isto? o fucking day? não peraí, vamos para a praia praia aqui que eu vou... oh, vem aqui vem aqui? o que é que eu faço com aquilo? o que é que eu faço com aquilo? é... ae... ae... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Peixe, peixe, peixe. Peixe, peixe, peixe. Peixinhos. Peixe. Peixe. Peixe, peixe. 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 Sunfish 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 Então peixinhos Isto não um peixe Eita Seja 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 analyzing Seja 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 É a versão melhor da outra, ok, vamos embora. Onde é que nós estamos? Não havia amostra aqui? Uh, o que é que é isto? Ah, não, não, vai embora, posso matar com isto? Vem embora, vem embora, só um dano. Ops, não, vem embora, o que é que o Murcia faz? Um nível, ok, outro nível, ok. Tchau. Tchau. Tchau.